O líder isolado do grupo seu, Flamengo, parece que está mal acostumado, agora só gosta de reações espetaculares. Hoje, quem se deu mal foi o Náutico. Leandro fez 1 a 0 com o suco forte no ângulo. Flamengo, 1 a 0. E ainda no primeiro tempo, Leandro recebeu o lançamento de Marinho e encobriu o país. 1 a 1. Forte marco. 1 a 0. Marinho, acionando na direita, Leandro, o país ficou, olha o toque. Gol! Golaço de Leandro para a equipe do Flamengo, mas foi um golaço inteligente, mas muito inteligente. No lançamento, Leandro viu o país que hesitou e o país escorregou. E ele tocou, tocou com muito inteligente. 1 para o Flamengo, 1 para o esporte. E Leandro, aproveitando também e a colaboração do próprio goleiro, o país do esporte. Agora o lançamento foi um primor. A conclusão do Leandro, também um primor. 1 a 1, mais um. Sobrepasso do goleiro Sérgio Gomes do Paysandu. Zico bateu em cima de Paulo Robson. No rebote, Leandro chutou duas vezes. Até marcado. Flamengo 2, Paysandu 1. 1 a 1, mais um. Zico começou a jogada do terceiro gol. Lançou para Baltazar, que devolveu. A bola bateu no zagueiro e sobrou para Leandro, livre. Marcar mais um. Flamengo 3 a 1. Todo time do Santos na área, exceção de Camargo Ponteiro direito. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra. Caprichou o toque de cabeça. Leandro 2, 39 e 30 neste primeiro tempo. Quando era a maior pressão dos anos. Quando o Santos queria o gol no empate. O Flamengo colou o ataque. Zico caprichou na cobrança. Meteu a cabeça a Leandro. Mas ela não achou nada. Ela foi no canto esquerdo baixo do goleiro do Santos. Leandro assina o gol. O gol é dele. Leandro tita para o Leandro. A bola é boa. Bateu. Está fora da luta pelo título estadual. Bola na área. Vai trabalhar Bebeto. Tira o azaga. Outro Leandro. Chega o pé. E o gol. Leandro no meio da rua. 45 minutos cravados. Leandro enlouquece o Maracanã. Uma loucura. O desespero a ponta de Leandro. Moça e Ligandia deram troca de socos e empurros. E agora o branco foi para cima. Alivia de cabeça. Rogério voltou a Leandro. E Mendonha atrasa o batalho. O balão é o gol. O balão é o gol. Gol. Leandro. Camisa número 3. Quando eram decorridos 45 gravados de luta na etapa final. Agora no placar. Flamengo 1, Leandro 3. Luminense também 1. Washington 9.